Em Governador Valadares, para quem tem que passar pela Avenida JK, o fim de semana teve início com um trânsito pesado e muito confuso, né? Muita gente reclamando, inclusive, né? Pelo menos, que consideram os condutores, né? O tempo de deslocamento sentido a região central da cidade aumentou e a nossa reportagem acompanhou de perto, tá aqui, pode balançar. A continuidade das obras no trecho que compreende a Rua Luiz Lucila, no bairro São Paulo, e a parte do perímetro urbano da BR-116, interditou o trajeto no fim de semana. Os agentes de trânsito orientavam os condutores que não sabiam para onde ir. É meio confuso, mas é uma coisa boa que vai vir, coisa para melhorar, né? Tudo que vem e seja benéfico para a cidade é bom, né? Eu estou satisfeito com o que está fazendo, né? Está muito confuso, terrível. Olha para você ver, eu hiper atrasada, com horário marcado no nosso hospital samaritano, aí, atrasa toda. Atrapalha um pouquinho, mas vai ficar melhor, vai ficar melhor, né? Vai, com certeza, está ficando bom. A gerente de operação e fiscalização de trânsito disse que informações sobre as alterações no tráfego estão sendo disponibilizadas nos canais de comunicação oficiais do município. Isabela explicou ainda quais as rotas devem ser utilizadas pelos condutores. Bom, para o bairro, para o centro, os desvios indicados são pelos acessos, né? Pela BR-116, pegando ali próximo ao Parque de Exposições Municipal e adentrar a Avenida Rio Doce, né? É a partir dali, pegando o bairro São Paulo. As vias de acesso que são João Dias Duarte, Lincoln Bilho, elas estão abertas. As pessoas, elas podem estar adentrando nesses trechos para poderem pegar desvios, para poderem estar chegando ao centro da cidade ou os bairros adjacentes. O gestor técnico da obra informou que os outros percursos da Avenida JK devem ser liberados em aproximadamente 15 dias. Tempo firmando, correndo bem, eu acredito que aí mais 15 dias está tudo finalizado aqui a parte de asfalto. Talvez somente algumas partes de civil que vai ficar aí, canaletas, sarjetas, coisas que não vão atrapalhar aí o fluxo normal da via. Esse trecho interditado é considerado um dos pontos mais críticos quanto ao trânsito na Avenida JK. Mas a conclusão dessa obra e a liberação desse percurso depende agora exclusivamente do clima, de acordo com os responsáveis pela execução do serviço. Se tudo der certo, se não chover, amanhã pela manhã o trecho deve ser liberado. Mas, se chover... Devido às chuvas que aconteceram aí no sábado, a gente teve que paralisar os serviços no domingo, né? Na verdade, as chuvas aconteceram sábado à noite e no domingo. E isso impediu o processo de aplicação do asfalto aqui nesse trecho da JK. Então, a gente está com a intenção, se Deus nos permitir, de terminar isso aqui ainda hoje. Então, o pessoal está programado para finalizar hoje essa parte de asfalto desse trecho aqui que nós estamos. E se chover? Se chover, nós temos que paralisar novamente. É uma força da natureza, a gente não consegue ter controle sobre isso. E precisamos aguardar o material secar novamente, ou seja, pelo menos um período de sol aí para que a gente consiga voltar a trabalhar normalmente com a aplicação do asfalto sobre a pista. E aí, o povo está reclamando aí, está aqui reclamando, né? Esse hoje que ela falou aí é conhecido como segunda, né? Se chover... Eu só disse na abertura aí, ô diretor, tem previsão de chuva mesmo? Deu um chuvisco aí, eu brinquei na abertura, mas... Não, se chover, aquilo vai virar um lamaçal terrível, né? É, vamos torcer para que não chova. Que fácil, hein? Torcer para não chover, para o negócio ficar pronto, é.